Oi gente, hoje eu vou estar separando batatas de dália e também plantando batatas de cavalilho. Vou começar pelas batatas de dália. Essas batatas eu trouxe do outono do ano passado e reservei numa sacola de papel na parte mais fria da casa. E hoje eu vou estar separando e também checando as viáveis e as não viáveis. Essas batatas aqui é de cor vermelha. E essa batata aqui foi a minha vizinha que me deu há dois anos atrás. E essa batata aqui, essa aqui é de cor laranjada que eu comprei o ano passado. E ela parece estar ruinzinha, né? Vamos ver o que vai dar esse ano. Mas pior, pior estão essas aqui, ó. Que no puxar essa aqui, olha só, essas aqui se soltaram. E eu vou estar, não vou descartar essas aqui agora, mas eu vou estar... Vou colocar elas pra brotarem em lugar separado. Porque essa aqui, a batata dália, ela tem que ter a batata, o pescoço e tem que ter o olho. Essa aqui não tem o olho. Infelizmente, foi quebrada. Mas mesmo assim, não vou descartar agora. Eu vou colocar ela pra brotar separado. Então, vamos na alaranjada. Essa aqui é a alaranjada. Deixa eu ver se... Vamos fazer alguma limpeza aqui e ver quais... Ó, essa não tá boa, infelizmente. Vou usar meu alicate aqui. Já vou tirando de ponto separado. É vivendo e aprendendo, né? Com certeza, esse ano, quando eu for remover elas da terra, eu vou estar... Né? Isso aqui vai servir de experiência. E é, resumindo, não tenho batata dália. Se não acontecer um milagre com essa aqui, ó... As melhores... O ranking, se não acontecer um milagre com essa aqui, já era. Então, essa aqui... Né? Firmar a fé nesse aqui. Ok. Vamos pra vermelha agora, então. Bora checar a vermelha. Essa aqui tá podre. Tá... Vou deixar esse aqui. Vamos ver o que que vai dar. Vamos ver. Mas tudo indica que esse aqui não tá bem, não. Agora vamos nesse outro maior aqui, da vermelha também. Elas estão entrelaçadas aqui. Aí. Ok. Vamos primeiro nesse aqui. E aí. Eu vou deixar essa aqui. Eu vou deixar essa desse jeito aqui. Será que não? Vou deixar assim por enquanto. Eu queria fazer o teste de... Eu queria fazer o teste de tirar... De separar elas mais. Igual... Igual eu falei. Uma batata, uma cabeça e um molho. Mas por enquanto eu vou deixar ela assim. Agora vamos na outra. Ok. Vamos ver o que que restou dessa aqui. E vem aprendendo. Eu não tenho certeza se ela tá perdida. Não tenho certeza. Então é isso. A da vermelha foi isso aqui que sobrou. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Pra decidir... Pra me ver quais dessas que eu vou tá deixando, já colocando pra grotar. Vamos ver como que é essas batatas aqui. Ó. Já arrancou uma ali. Olha a diferença. Mas infelizmente. Comprei e olha isso. Olha essa quebrada. Já veio quebrada. Olha só. Não era suposto vir quebrada. Olha aí. Isso aqui não pressa. Isso aqui não vai usar. Ó. Isso aqui também tá solto, ó. Ó. Essa batata dália aqui. O nome dela é... Claudete Painted Girl. É... Claudete Garota Pintada. Se eu... Se a minha tradução estiver correta, né? E ali. Aqui tá só pendurado. Olha só. Fala sério o que esse povo faz. A batata de dália que esse povo vendeu pra mim. E segundo eles, vem nove batatas. Nove dália. Vamos ver se é isso mesmo. Isso aqui tá quebrado. Tá quebrado. Mas eu vou plantar ela assim mesmo. Porque tá um pouquinho engarrado. Então vamos na fé, né? Aí, ó. Tá quebrada também. Mas... Tá só um fiapinho aqui, ó. Mais. Uma. Duas. Três. Umas quatro. Estão só agarradas. E duas que eu... Que tava... Grudada só na pele mesmo. Ok. Agora essa aqui é picor. Deixa eu ver que foi que é essa aqui. Essa aqui é a... Essa é a... Essa é essa... Essa roxa aqui, ó. Na verdade, essa foi a minha primeira vez. Que eu comprei as dália assim. Porque quando eu... A vermelha eu não comprei. Eu ganhei. E a laranjada eu comprei uma caixinha pequena. Então... Não vê essas batatas quebradas... Essas batatas quebradas, soltas assim. Mas a verdade é... O ponto é... É que o que eles estão indicando aqui na embalagem. É o que realmente tá aqui. Só nesse saco aqui tem... Tem quatro... Quatro dália. Tem as quebradas, mas tem as batatas aqui no... No tadinho, né? Então, tipo, é isso que... Sei lá. Talvez eles até quebram essas aqui de propósito mesmo. Vai saber, né? Porque a gente sabe que se uma batata dessa aqui vinha... Então, eu vou pegar nessa outra aqui, ó. Na mesclada. Vou pegar nessa mesclada aqui. Deixa eu tirar essas daqui primeiro. Ok. Essa aqui que não tá brotada... Eu vou... Vou deixar ela aqui. Essas duas eu já vou deixar... Vou deixar fora. Essa aqui tá iniciando um brotinho, mas... Eu vou deixar aqui também. Eu não vou deixar ela botar... Agora não. Sei lá. Vou deixar ela aqui e... Ela vai brotando aí. Deixando esse saco aqui mesmo. Isso daqui eu vou por separado. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sacola aqui. Vou cortar ela. Vou cortar com esse alicate aqui mesmo. E eu vou... Depois elas for brotarem aqui. Aqui tem duas... Aqui tem duas sacolas... E uma embutida na outra. Então agora vamos na cala lily. Cala lily. Ano passado foi o primeiro ano que eu cultivei essa planta. Essa flor. Tão elegante. Infelizmente, eu comprei um pacote que vinha com seis cala lily. Infelizmente, o que sobrou pra mim foi isso aqui. Segundo a informação que eu chequei... Deixa eu pegar as outras aqui que eu mostro todas juntas. Mais perto. Segundo a informação que eu peguei... Pode ser que elas foram apodrecendo. Porque, tipo... Acho que eu mantivo muito na sombra. Acho que eu mantive elas muito na sombra. E... Talvez a terra que eu plantei... Deve ter deixado muito na sombra. Outra coisa também que eu não sei se elas vão vingarem. Porque elas ficaram lá com as dálias, né? E como vocês viram, as dálias... Elas... Elas sofreram congelamento, né? E elas estão... Elas... Então das seis... Eu tô com... Na verdade, três. Eu perdi a metade. E... Sobrou isso aqui porque... É... Deixa eu chegar a câmera mais perto aqui pra vocês verem melhor. Ajustei a câmera aqui pra mostrar melhor. Então... Olha isso. É... Quando eu comprei vieram seis batatas dessas e me restaram somente... Acredito que essas duas inteiras... E... Essas minúsculas aqui. Aí... Ó... 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 Mas isso aqui é possível sair... Sair uma planta nova. Não sei... Se é possível sair floração. Mas é possível. Dá até... Tem até os olhinhos aqui, ó. Dá pra ver... Tem até os olhinhos. Bem que assim tem. Ok. Só que o que que é o problema? É... Pelo jeito ela sofreu congelamento igual as dalias. Mas mesmo assim... Eu tô com um pouco de esperança porque eu consigo ver as pontinhas aqui, ó. E... Só de fazer assim dá pra ver que ela tá, ó... Ó... Ela foi congelada... E... E... No descongelamento ela ficou assim... Mole. Não sei. Vamos ver. Vamos... Vamos fazer o teste. De qualquer forma eu vou plantar já. Porque se não pegar... Se elas não vingarem eu já decido se eu compro mais. Profundidade de 10 centímetros. 10 centímetros. Então é isso. Vamos lá. Vamos aqui então, hein. Vou até virar aqui. Pro rumo da câmera pra vocês verem. Pra tirar essas raízes velhas aqui. Então é isso. Agora vamos... Trabalho concluído. Agora espero ter êxito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Confesso que eu fiquei surpresa em ver a situação das minhas batatas de dália. E fico por aqui. Vocês fiquem com Deus. E tchau, tchau. 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 Tchau.